Mano, eu amo o Raça Negra, cara. É o maior grupo de swing. Se pudesse falar para os caras, toca swing, ia levantar o swing, porque eu amo o swing, eu amo o samba rock, entendeu? E o Raça Negra é isso, cara. É um puta swing da hora. É uma vertente do samba. É uma vertente do samba. Os caras chamam ele de pagode, sabe? Isso aí, meu, eu fico muito chateado. Mas eu respeito, né, cara? Porque a mídia que faz o artista, entendeu? É, muita gente diz que o Raça Negra foi o start daquele movimento. O start, assim, todos os artistas da música do samba devem ao Raça Negra, porque foi ele que abriu a porta da mídia para o samba. A mídia abraçou, mas talvez seja esse um ponto, né? Sim. Porque o samba sempre teve a porta meio fechada em alguns locais, né? Talvez o fato de ser algo que lembrasse um outro estilo facilitou, talvez? É isso. O Sr. Jorge faz pagode, então é legal. Aí o Sr. Jorge também faz pagode. Bebeto faz pagode. Jorge Bem faz pagode.